gelada e causa uma certa repulsa nas pessoas. Hoje o papo é sobre anfíbios. Então já vai pegando teu material, já vai pegando teu caderno, tua caneta, tua borracha, deixa tudo separadinho porque a gente vai começar a falar desse grupo que é muito, muito, muito interessante. Bom, a primeira coisa que eu vou falar sobre os anfíbios é estar direcionado, estar relacionado com a palavra, o significado da palavra, a etimologia da palavra. A palavra anfíbio, anf, quer dizer duas, bio quer dizer vida. Então organismos que têm duas vidas. Como assim duas vidas? Duas vidas no sentido de que esses organismos, para completar esse ciclo de vida deles, ora esse ciclo vai ser na água, ora esse ciclo vai ser no ambiente terrestre. Esse grupo aqui foi o primeiro a conseguir sair do ambiente aquático e ir para o ambiente terrestre, mesmo que em algum momento desse ciclo de vida ele tenha que retornar para o ambiente aquático. E esse momento é o momento da reprodução e a gente vai ver isso mais para frente. Ok? Então dentro desse grupo anfíbio. Fernando, quais são os representantes dos anfíbios? Quem são eles? E aí eu vou usar meu toque screen aqui, beleza? Meu toque screen para estar mostrando quem são esses representantes. Então sapos, pererecas, rãs, são representantes desse grupo. Vou estar mostrando a diferença de sapo, perereca e rã para que vocês possam compreender isso. Tenho também as salamandras. Ok? É um grupo no qual apresenta cauda, apresenta um hábito de vida mais terrestre. E temos também os ápores. Os ápores são organismos, no caso as cecílias, são organismos que não apresentam patas. Então parecem, lembrou muito, serpentes. As cecílias também são conhecidas como cobra-cega. Então é um organismo que tem como principal característica a ausência, ou pelo menos olhos bem diminutos, porque são organismos que vivem em ambientes no qual criam galerias, o ambiente subterrâneo. E aí, ao longo do processo evolutivo, esses organismos foram perdendo essas estruturas locomotoras por estarem vivendo no subsolo. Então é um grupo que tem como característica a ausência de patas. Assim, no caso cecílias, a gente sabe que tudo que não tem pata, é alongado, cilíndrico, o pessoal acaba confundindo, acaba classificando como cobra, como serpente. Por isso o nome, cobra-cega. Porque a gente não consegue identificar a grosso modo, assim, pelo menos um leigo, não, a questão da parte anterior do corpo desse organismo ou a parte posterior. Não consegue. E aí acaba matando, porque serpente causa uma certa repulsa, infelizmente, para a maioria das pessoas. Ok? Então, são os representantes. Sapo, perereca, rã, salamandras e cecílias. Ok? Então a gente vai estar trabalhando um por um nesse organismo. Então, botou representantes, a gente vai para o segundo ponto da aula. Fernando, qual que é o segundo ponto da aula? Deixa eu usar meu toque screen aqui. Características gerais. Então você vai botar aí, ó, as características gerais desse grupo. Ok? Eu vou voltar aqui, eu vou primeiro para frente. Toque screen com defeito de novo. Para frente. Para frente. E aí, ao falar das características gerais desse grupo, já falei aqui, ó, a questão do nome, né? Vida dupla. Ora no ambiente aquático, ora no ambiente terrestre. Esse grupo, ele tem como hábitos de vida o ambiente aquático e o ambiente terrestre, como eu acabei de citar, né? Existem adaptações que são muito específicas para esse grupo quando ele está no ambiente aquático e também muito específicas quando eles estão no ambiente terrestre. Uma característica marcante desse grupo é uma característica marcante desse grupo, a questão da pele. A pele desse grupo é muito fina, é muito delgada, ok? Então é um organismo que tem facilidade muito grande de perder água para o ambiente, de desidratar. Então, é por esse motivo que quando eu falo que o adulto ele vive em ambiente terrestre, geralmente é em área de transição, é um ambiente mais úmido. É um ambiente onde vai apresentar uma certa umidade. Porque é um grupo que tem como característica mesmo uma pele muito delgada. Além dessa pele ser delgada, que pode colocar aí características gerais, pele delgada. Além de ser uma pele delgada, é uma pele rica em glândulas. Então é um grupo que tem uma pele rica em glândulas. Essas glândulas, elas vão servir, tá? Glândulas para a proteção do animal, tá? Vão produzir uma, em alguns grupos, um certo muco, o animal fica liso, fica escorregadio. E também tem glândulas de veneno, ok? A maior parte desse grupo tem glândulas de veneno. Então, o veneno vai servir para a proteção desses animais. Fernando, todos apresentam glândulas de veneno? Não. Nem todos os anfíbios vão apresentar essas glândulas de veneno. Mas, no caso desses aqui, no caso dos, pelo menos dos sapos, pererecas, rãs, no caso dos sapos, perereca, a carne tem espécies para apresentar essa questão da glândula de veneno. Deixa eu voltar aqui na parte de glândula de veneno. Porque essa glândula, ela tem como característica, ao contrário do que muitos imaginam, essa glândula, ela não libera o veneno. Sabe aquela história de que o sapo mina no olho da pessoa? Isso é completamente equivocado. Os sapos, eles só vão liberar essa toxina quando eles estão pressionados. Então, uma serpente, por exemplo, quando vai sair de um animal desse, enrolando nesse animal, e aí esse animal acaba liberando essa toxina, que gera um sabor não tão agradável assim para o seu predador, que acaba rebugitando, que acaba cuspindo esse animal. Então, os sapos, os anfíbios, de modo geral, eles têm glândulas de veneno, mas que só irão ser liberadas quando eles são pressionados, quando eles acabam sendo pressionados para liberar esse veneno, essa toxina. Então, eu vou ter representantes, apesar dos sapos, eles serem aqueles que causam mais repulsa ainda, por serem mais que as pessoas não consideram tão dóceis, tão bonitinhos. O que que acontece? Os mais perigosos acabam sendo algumas espécies de pelerecas, algumas pelerecas que têm como características colorações chamativas, principalmente colorações com pelerecas com pintinhas vermelhas, pelerecas que apresentam cores que são extremamente chamativas, que na natureza nós chamamos isso de coloração de advertência. Ok? Então, são características marcantes desse grupo. Deixa eu avançar aqui. Além disso, além de ter a pele fina e rica em glândulas, esse grupo também vai apresentar como característica muito, muito interessante o fato de serem ectotérmicos. Fernando, o que que são animais ectotérmicos? São animais que não conseguem controlar a sua temperatura interna usando o seu metabolismo. Ou seja, esses organismos vão precisar ficar expostos ao ambiente, ao sol, por exemplo, para aumentar a sua temperatura. Então, são organismos que precisam muito do ambiente externo. Eles são classificados como ectotérmicos. Ao contrário de aves e mamíferos, que são grupos que a gente vai estar falando mais para frente, são grupos que apresentam essa característica, a característica de manutenção da temperatura interna usando o seu metabolismo. Então, os endotérmicos, endo de dentro, controlam a sua temperatura interna usando o seu metabolismo. Os ectotérmicos, não. Eles precisam ficar expostos ao sol. Isso vai implicar numa coisa muito interessante, na distribuição geográfica desses organismos. Esses organismos, eles vão acabar ficando muito mais restritos à parte central do globo terrestre, principalmente ali áreas próximas da linha do Equador. Então, próximo à linha do Equador, eu vou ter uma biodiversidade maior desses organismos, porque eles precisam da energia solar para elevar essa temperatura. Ok? Então, são ectotérmicos. Vocês, como eu falei na última aula com relação a peixes, vocês podem encontrar o termo pestilotérmico. Pesilotérmico é aquele organismo no qual a temperatura interna varia de acordo com a externa. Então, se tiver 30 graus externamente, internamente também vai estar 30 graus. Então, a temperatura interna varia de acordo com a externa. Também chamados, no caso, classificados como pesilotérmicos. Beleza? Então, são animais que são ectotérmicos, pesilotérmicos, vivem em ambientes úmidos, por conta dessa pele muito fina. Essa pele fina vai ser importante, e eu vou explicar isso mais para frente, com relação às trocas gasosas do animal. Então, esse animal, por ter uma pele muito fina, uma pele vascularizada, vai fazer com que esse grupo tenha capacidade de realizar trocas gasosas, o que nós chamamos de respiração cutânea. Então, é uma respiração através da pele que esse grupo tem. Ok? Outra coisa interessante, é um grupo que está dentro dos tetrápolas. O que é tetrápola? Tetrápolas são aqueles organismos que apresentam quatro patas, quatro pés. Tetra de quatro, podes de pés. Então, são organismos que apresentam quatro pés. Quem serão esses tetrápolas? Tetrápolas serão anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Esses quatro grupos serão classificados como tetrápolas. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui no meu talk screen, mais um pouquinho, para falar sobre os órgãos sensoriais desse animal. E esse animal, ele tem como principais características a presença de olhos desenvolvidos. É um grupo que consegue enxergar, de certa forma, muito bem. Ok? Tem a questão da sua narina, para estar executando uma respiração. Então, esse grupo, além da questão de usar a narina para o olfato, tem também a questão das trocas gasosas, que esse organismo vai realizar, e ele, com essa troca gasosa, vai estar usando a sua narina. Além disso, tem a questão dos tímpanos. A questão dos tímpanos está associada à audição do animal. Então, uma característica muito interessante é que, dependendo do tamanho do tímpano, a gente consegue identificar esse organismo em machos ou fêmeos. O macho, realmente, tem um tímpano, acaba tendo um tímpano mais desenvolvido do que... mais desenvolvido não, maior do que o da fêmea. Ok? É uma característica que a gente usa para identificar alguns desses anfibos. Beleza? Então, o papo, que é muito característico do grupo, principalmente, quando esse grupo vai fazer vocalização, quando ele vocaliza um grupo que vai estar usando a vocalização para demarcar território, ou então, para reprodução. Então, dentro dessa característica aqui, o papo para reprodução, através de uma vocalização que nós chamamos de coaxar. Então, esses animais, eles, quando vão reproduzir, geralmente, no caso, período chuvoso, necessita de água, eles acabam coaxando, usando esse papo. E essa vocalização, ela vai ser importante, no caso dos machos, para estar atraindo as fêmeas para o processo reprodutivo. Beleza? Então, aqui são algumas características, na arena, em papo, de tímpano, de órgãos que vão estar sendo utilizados, tanto para reprodução, quanto órgãos sensoriais, quanto também a questão de estar percebendo, no caso, esse ambiente. Beleza? Então, aqui dentro dessa perspectiva, eu vou falar sobre coração e órgãos sem casca, que são características marcantes do grupo um pouco mais para frente. Bom, Fernando, além da questão desse grupo ser ectotérmico, além dele ter uma pele fina e delgada, além dos órgãos que tu falou sobre a questão da percepção no ambiente, esse grupo também tem como característica a sua excreção, e aí é um detalhe muito importante que vocês têm que tomar muito cuidado, a excreção desse grupo. Os anfíbios, eles são características por ter uma excreção através da ureia, ok? Nós falamos dos peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, e aí eu falei para vocês que os peixes cartilaginosos, eles irão excretar ureia, enquanto os peixes ósseos, eles excretam amônia. Então, tem uma diferença lá entre peixes, né? E eu expliquei isso, quem não viu, quem não assistiu essa aula, volta lá, tem a aula de peixes, e aí você pode estar acompanhando, entendendo por que que um excreta amônia, e o outro vai acabar excretando ureia. Nesse caso específico de anfíbios, os anfíbios que estão na fase adulta, já estão no ambiente terrestre, eles vão estar excretando ureia, enquanto os anfíbios que ainda estão no estágio inicial de vida, ou seja, o girino, ele vai estar excretando amônia, ok? Então, é uma coisa que pode estar sendo cobrada nas questões de tradicional, e o aluno tem que estar muito atento com relação a isso. O adulto vai excretar ureia, e o animal no estágio inicial de vida vai acabar excretando amônia, ok? Por que, Fernando? Porque o juvenil, ele está na forma larval, e por estar na forma larval, ele vai estar no ambiente aquático, nesse ambiente aquático, ele acaba excretando amônia, que é uma excreta muito mais concentrada, uma excreta que tem um grau de toxinas, que acaba sendo maior. Ela no ambiente terrestre, acaba sendo muito mais tóxica do que os outros tipos de excreta. Além disso, a gente tem também a questão do sistema digestório desse animal, que é completo. E aí tem um outro detalhe que é importante que você saiba. Dentro do sistema digestório, dois anfíbios, eles vão ter a boca e cloaca. Então, o anfíbio não tem anos, o anfíbio vai ter cloaca. Então, tem boca e cloaca. E dentro dessa cloaca, Fernando, qual que é a diferença de cloaca para ânus? A cloaca, ela vai servir tanto para reprodução, quanto para excreção do animal. Então, por isso que está aqui junto, tu pode botar sistema excretor, um parro de rins, vai eliminar a ureia, quando o adulto, tu pode puxar uma setinha e colocar aí o adulto, ou amônia, quando for a fase juvenil, quando for um girino. E o sistema digestório do animal, ou digestivo, ele vai apresentar rins, um par de rins, ureteres e uma cloaca. Então, cloaca de novo, tanto para digestão, ou, perdão, tanto para excreção, quanto para reprodução. E aí tu pode tirar um, bater um printzão aí da tela. Bater um printzão da tela. Vocês podem fazer também as perguntas, as suas perguntas, caso tenham alguma aí no grupo, aí no fórum, usar isso como um fórum. Já, voltando aqui, voltar então aqui para a gente continuar. Além desse sistema digestivo, digestório do animal, vamos avançar um pouquinho mais. esse grupo, ele tem, ele é classificado, ele vai apresentar, melhor dizendo, classes. Ok? Lembrando, o reino é animal, o filo, o filo que nós estamos falando é o filo cordado, e, abaixo de filo, eu tenho a questão das, das classes, né? Re, fi, cor, que é classe, e ordem. As classes, no caso, a classe que a gente está falando é a classe anfímia, e tem a ordem. Vendo essa ordem, a gente terá, a gente irá apresentar, no caso, os anfíbios irão apresentar três ordens. Que ordens são essas? Aí você vai ter a primeira ordem, anuros, ok? A ordem dos anuros. Fernando, quem são os representantes dos anuros? Saco, perereca, perereca, saco, perereca, e rã. Ok? Então, etimologia da palavra, anuro. Nuro quer dizer cauda e o ato em sentido de negação. Então, são animais, são anfíbios que não vão apresentar, no caso, a cauda. Não apresentam cauda. Ok? Então, saco, perereca, e rã. Fernando, qual que é a diferença desses três? Qual que vai ser a diferença de saco, perereca, e rã? No caso dos sapos, eles apresentam essa pele muito mais vulgosa. É um animal que tem características muito mais terrestres, apesar de ter uma dependência também grande da água, principalmente para reprodução, mas ele tem hábitos muito mais terrestres. A gente consegue identificar e diferenciar esses três grupos, esses três organismos, o sapo, perereca e rã, através das suas patas. Então, se você vê a pata de um sapo, ele tem dedos mais alongados e adaptados para o ambiente terrestre. Ok? Então, é característica de sapo ter esses dedos alongados. Vou passar aqui e vou mostrar para vocês uma perereca. A perereca, ela já tem, na ponta dos seus dedos, na ponta dos seus dedos, ela vai ter esses discos, esses discos, que tem como principal característica aderir ao subsato. Então, são discos que facilitam a aderência desse animal ao substrato. Então, as pererecas apresentam esses discos aqui nas extremidades dos dedos, o que deixa esse animal extremamente fácil de ser identificado. Ok? Esse animal aqui, ao contrário do sapo, ele já está mais no ambiente de transição. Então, é muito fácil, é muito comum você encontrar esse animal, por exemplo, no banheiro, numa cozinha da vida, porque são ambientes onde vão ter um grau de umidade maior. Então, as pererecas, elas já ficam naquele ambiente de transição, terrestre ou aquático, ambientes úmidos. E, a gente tem também as rãs. A rã, ela tem como principal característica apresentar uma membrana intestinal. intestinal. O que é essa membrana intestinal, Fernando? São membranas que ficam entre os dedos. Ok? As rãs, elas apresentam hábitos aquáticos. Esses animais são aquáticos. Então, são membranas que vão ficar entre os seus dedinhos e que vão servir para essa natação. Ok? Então, sapo, perereca e rã. Rã, rã. Já é o funkzinho. Já grava aí, sapo, perereca e rã. Rã, rã, rã. Já salva aí o funkzinho que são dois anulos. Beleza? Então, sapo, perereca e rã são os representantes dois anulos, animais que não apresentam cauda. Beleza? Vamos para a próxima aqui. A próxima ordem que nós temos dentro dos anfíbios é dos urodelos. Fernando, quem são os urodelos? Os urodelos são aqueles que apresentam cauda. Ok? Então, no seu estágio adulto de vida vão apresentar essa cauda. Ok? E essa cauda é característico de um representante que são elas, as salamandras. Esse bicho aqui é muito interessante. A maior parte deles não causa nenhum tipo de problema. São animais muito bonitos até. São muito confundidos com répteis, não são répteis. Ok? Esse grupo aqui está dentro dos anfíbios, da salamandra. É um anfíbio e aí ela tem como característica, esse daqui é muito conhecido a xolote. Parece um pokémonzão, né? É um bicho muito bonito. E tem esse aqui, é um bistoma tigrino, que parece um bagartinho, mas na verdade são salamandras, urodelos, animais que apresentam, são anfíbios que apresentam caudas. Ok? É uma característica marcante desse grupo. Além deles, aqui um casal salamandra namorando, proibido para menores de 18 anos, vamos dar uma avançada. Aqui uma foto que eu tirei de uma salamandra no perfil dela, no Instagram. Foto de perfil. E o último, a última obra que nós temos que são os ápodes. E aí, dentro de ápode, eu tenho, no caso, voar, que quer dizer sem, questão de negação, e pode esquecer patas, sem patas. Esses animais que não apresentam, esses anfíbios, melhor dizendo, que não apresentam patas, são as famosas cecílias, ou também chamadas de cobra-cega. Ok? São animais que vivem, fazem galeria no subterrâneo e tem como principal característica a ausência desses membros. Esses homens fazem essas galerias e acabam... Eu tenho uma foto com um animal desse, eu também não colocando aqui, mas esse bicho é muito interessante. Infelizmente, são predados de forma, não sei, nenhum animal é predado de forma justa, mas esses aqui acabam morrendo porque são confundidos com serpentes. O pessoal olha lá, um animal desse, uma minhoca gigante, acaba confundido com uma serpente e aí, por acreditar que eles apresentam toxinas, o que não é verdade, eles não apresentam essa toxina, eles acabam sendo mortos, eles acabam sendo eliminados. Aí, mais fotos das cecílias. de como elas se apresentam. Podem apresentar várias cores também. As salamandras, pergunta aqui da Bia, as salamandras são apenas aquáticas? Não, tem salamandra, tem espécie de salamandra que vivem em ambientes úmidos. Ok? É a minha transição. Todos os anfíbios, até mesmo, eu falei do sapo que tem ambiente terrestre, né? Apesar do sapo estar no ambiente terrestre, ele também tem uma dependência da água. Também algum momento que vem pra água. Agora, então detalhe, salamandra, além de ter representantes no ambiente aquático, ela também vai ter nesse ambiente de transição, ambiente úmido. Ok? Tem espécies em ambiente, de ambiente úmido. ok? Então, avançando aqui, aqui vocês estão vendo, no caso, ovos desses anfíbios, aqui a gente tem ovos de anfíbios. Percebe uma coisa, os ovos dos anfíbios são gelatinosos, não é aquele ovo com casca, aquele ovo formado que a gente vai ter nos répteis, esse grupo aqui vai apresentar ovos sem casca e faz com que o grupo tenha uma dependência muito grande da água para a reprodução. Imagina só ele colocando esses ovos no ambiente terrestre, com a questão da insolação, da questão da radiação solar, melhor dizendo, esses embriões irão morrer por desidratação. Então, o fato desses ovos não terem casca faz com que obriga esse grupo a completar seu ciclo de vida na água e esse ciclo de vida vai acabar tendo que passar pela água por conta dessa reprodução. Beleza? Aí o que eu estava falando de diferenças morfológicas, de morfismo sexual, aqui eu sei que a imagem eu acho que não deve estar tão boa assim, mas eu tenho aqui o tímpano da fêmea, eu tenho o tímpano do macho, que é um pouco mais, acaba sendo um pouco mais desenvolvido e aí fica um pouco mais fácil de identificar no caso desses anfíbios. E aí a gente vai falar um pouco de reprodução, né? Então, falar um pouco do momento do love dos anfíbios, os anfíbios eles precisam reproduzir, anfíbio também ama, e aí o que acontece? Os anfíbios eles têm uma característica que é muito marcante, durante um processo de reprodução, eles acabam vocalizando bastante, eles fazem um processo que nós chamamos de coaxá. O coaxá é aquela vocalização que é muito característica quando está chovendo, né? Quando está num período chuvoso, a gente ouve muito aquela vocalização, o saco vocalizando, os anfíbios vocalizam e a vocalização através do coaxá serve para atrair, no caso, fêmeas, atração de fêmeas. Então, as fêmeas acabam sendo atraídas por conta desse coaxá. Algo muito interessante também é que algumas espécies são territorialistas, então, elas acabam demarcando a sua área através dessa vocalização. Então, são animais que vocalizam, no caso, um macho, para demarcar esse território. Uma coisa que acontece que é muito interessante também em algumas espécies é que existe o que nós chamamos de macho satélite. O que é esse macho satélite? Um macho satélite simplesmente demarca uma área, demarca o seu território e começa a vocalizar para atrair as fêmeas. Só que nesse processo de vocalização pode acontecer de ter um macho ali infiltrado, escondidinho, intocado, esperando a fêmea chegar e quando a fêmea chega, aquele que está vocalizando, aquele que está gastando energia acaba tomando uma furada de olho, acaba tomando uma furada de olho desse macho satélite. Então, o macho satélite é aquele que não vocaliza, aquele que fica ali escondidinho e aí, quando a fêmea chega, ele acaba copulando antes. É o famoso macho fura olho, a gente sabe, existe muito isso na nossa espécie também, vocês já devem ter presenciado alguma cena dessa natureza. Mas não vamos estender mais essa polêmica. Uma coisa interessante é que quando a fêmea chega, o macho ele acaba pulando, ele dá um pulão na costa da fêmea. O nome desse pulo e esse abraço que o macho dá na fêmea é chamado de amplexo. Então, quando o macho ele acaba abraçando a fêmea, ele dá aquele abração da fêmea, nós chamamos isso de amplexo. Beleza? Então, é muito comum, principalmente nos shows de forró e sertanejo, o pessoal fica abraçado lá com a fêmea naquele amplexo. Naquele amplexo lá. Brincadeira, né? Brincadeira. Melhor dizer, não é só os seus filhos apresentam esse amplexo, esse abraço que acaba dando aqui na fêmea. Beleza? E aí, qual que é a função? Vou voltar aqui. Qual que é a função desse amplexo? Através desse abraço, o macho, presta atenção nesse movimento. O macho, ele vai estimular a fêmea, ele estimula a fêmea a liberar os seus gametas, enquanto o macho também libera os seus. Ou seja, a fecundação nos anfíbios, que aí é bom destacar isso, ela é uma fecundação externa. Ok? Fecundação externa. Então, esse estímulo aí que o macho acaba gerando na fêmea é para que ela possa estar liberando os seus gametas. Essa reprodução naturalmente vai acontecer na água, no ambiente aquático, libera esses gametas e aí o macho libera os deles e a fecundação vai acontecer na água. Beleza? Então, é uma fecundação que a gente chama de fecundação externa. Outra coisa, o desenvolvimento, deixa eu vir aqui para o ciclo para mostrar para vocês. Depois que você já entendeu o que é o amplexo, o que acontece? Ocorre o amplexo, o abraço do macho na fêmea, estimula e ocorre a liberação dos gametas, logo no sermatozoide. Depois que ocorre a fecundação, o embrião começa a ser formado. Quando esse embrião ele é clódigo, ele acaba formando um girino, que é uma larva. Detalhe, isso traz para a gente a ideia de que a fecundação é externa e o desenvolvimento é do tipo indireto. E por que o desenvolvimento é do tipo indireto? É indireto porque apresenta o estágio larval. Então toda vez que tiver estágio larval, o desenvolvimento é indireto. Beleza? E uma larva é indireto. Depois que esse girino, que tem características muito específicas do girino, vou falar de troca gasosa, tem que tomar muito cuidado, porque na fase adulta, eu vou falar daqui a pouco disso, com maior propriedade. Na fase adulta é uma e na fase juvenil é outra. Na fase adulta é pulmão e cutânea, na fase juvenil vai ser branquial. Tem que tomar cuidado com isso. Na fase juvenil a excreção é amônia, na fase adulta vai ser ureia, como a gente acabou de ver. Então o girino passa a sofrer um processo de metamorfose. O Fernando, o que é metamorfose? É uma mudança drástica, ok? Então essas células vão começar dentro desse processo a desaparecer algumas estruturas aqui do corpo desse animal, por exemplo, ele vai perdendo essa cauda, ele vai perdendo a cauda, ele vai desenvolvendo patas, membros, ok? Então esse processo de metamorfose, de modificação drástica, e aí quando essa metamorfose é completa, o organismo sai do ambiente aquático e vai para o ambiente terrestre. no ambiente terrestre ele já vai apresentar os membros, já que é um grupo que está inserido dentro dos tetrápodas, atenção, nem todos os anfíbios eles vão ter quatro patas, eu já te falei que os rápodis não têm patas, logo, eles acabam não tendo essas estruturas locomotoras, mas, acabam sendo exceção, ok? Estão dentro do grupo dos tetrápodas. Então, os anfíbios chegam a fazer a luta com essas estruturas, com esses membros locomotores, curiosamente, os membros posteriores do animal são membros adaptados ou para a natação ou para saltar, então, são estruturas adaptadas para diferentes formas de locomoção, beleza? Então, a característica desse grupo aqui, saiu um pouco da frente de vocês para que vocês possam dar um print aqui, eu posso estar disponibilizando também esse material, mas é melhor estar anotando mesmo, tá bom? Beleza, vamos avançando aqui. Depois que ocorre a liberação dos ovos, olha como são os ovos, o embrião são esses pontinhos pretos, né, que vocês estão vendo aí, e essa parte mais clara são os ovos. Então, é uma parte totalmente gelatinosa, são ovos que fazem com que o animal tenha uma dependência do ambiente aquático, tenta e coloca esses ovos em ambiente aquático, caso contrário, esse embrião pode morrer por desidratação, vai desidratando até morrer. Beleza? Aí, uma imagem desse animal carregando, de algumas espécies que carregam esses ovos, podem carregar esses ovos no doce, que são ovos desses animais, no doce. E aí, essa transição que eu quero mostrar para vocês, vou voltar aqui, transição, tá, dentro da reprodução, o adulto, ele coloca esses ovos na água e aí, depois do processo de de eclosão, depois que esses filhotes acabam eclodindo dos ovos, eles formam os girinos, eles são, acabam se desenvolvendo em girinos, o girino tem cauda, o girino tem uma respiração branquial, o girino tem uma excreção através do que nós chamamos de amônia, ok, e aí ele vai sofrendo a metamorfose, ele acaba sofrendo essa metamorfose, e dentro dessa metamorfose, ele vai perdendo a sua cauda, ele vai desenvolvendo os membros, até essa metamorfose, ela está completa, tá, então aí é só para mostrar esse processo de transição que esse grupo, ele vai acabar apresentando, beleza? aqui o ovo, para ilustrar, e aqui a questão dos girinos, eles vão perdendo, o curioso desse processo é que as células são programadas, programadas no estágio inicial de vida até o adulto, então as células são programadas e assim como as nossas células também são programadas para morrer, e algumas estruturas acabam desaparecendo, o nome desse processo onde a célula é programada para morrer, ela recebe um nome específico, eu queria que tu anotasse aí como observação, essas células vão sofrendo um processo chamado de apoptose, apoptose, pezinho mudo aí, apoptose, ok? O que é apoptose? Apoptose é morte celular programada, então esses organismos lá no seu estágio inicial de vida, eles apresentam essas características, essas células já são programadas para morrer e essas estruturas vão sumindo, é igual a gente, nós seres humanos, a gente tem uma cauda lá no estágio inicial de vida, como todo cordado tem essa cauda pós-anal, e aí o que acontece? No desenvolvimento embrionário, as nossas células são programadas geneticamente falando e aí elas sofrem um processo de apoptose, morte celular, não são renovadas, sofrem um processo de apoptose, assim como todas as células do nosso corpo sofrem apoptose, sofrem essa morte e são substituídas por outras células, até chegar um dia que os nossos telômeros eles já estão bem pequenininhos mesmo e essa célula acaba não sendo mais renovada, ou seja, a gente vai envelhecendo, a gente vai, acaba envelhecendo e morrendo dentro de um símbolo de vida, então, essa parte de telômeros a gente pode estar falando isso dentro de genética em um outro momento, telômeros de 2011, prêmio Nobel, duas pesquisadoras, bem legal de dar uma lida a respeito disso. respiração brinqueada, só para ilustrar, ok, a questão da imagem ficou um pouco mais escura, aqui o processo de metamorfose já começa a aparecer, já começa a ficar evidente, no caso, a questão das patas desse grupo, deixa eu passar aqui no top screen, que é mais para ilustrar, e aí a gente entra em um ponto muito crítico, já falamos da característica gerais, já falamos da questão também da reprodução, e aí a gente entra em um ponto muito crítico que é a questão do sistema cardiovascular, ok, desse grupo. Antes de falar desse sistema, deixa eu só ver aqui um pouquinho mais para frente, não, é, volta, antes de falar sobre o sistema cardiovascular, eu quero que você destaque uma coisa aí no teu material, o que eu vou destacar no meu material, Fernando? Bota assim, trocas gasosas, acabei não colocando nenhuma imagem aqui para mostrar isso, mas vai ser fácil de você registrar, bota trocas gasosas, dentro de trocas gasosas, nós temos os anfíbios, no estágio inicial de vida, eles vão ter respiração branquial, ou seja, vão ter respiração através das branquias, e no estágio adulto, quando eles estão em um ambiente terrestre, quando eles estão ali, já depois da metamorfose, eles vão ter uma respiração, que nós chamamos de respiração pulmonar, são pulmões, pulmões pouco desenvolvidos, pulmões ainda primitivos, vale ressaltar isso, tá, e por ter pulmões pouco desenvolvidos, esses pulmões, eles não terem, não atenderem diretamente a questão dessa demanda, eles vão ter o auxílio de uma respiração do tipo cutânea, o que é uma respiração cutânea? Uma respiração cutânea é uma respiração através da pele, então esses organismos, eles vão respirar, realizar essas trocas gasosas através da pele, uma pele muito fina, uma pele muito delgada, pele vascularizada, então é um grupo que tem como característica fazer uma respiração também cutânea, ok? É característica marcante desse grupo. Aí tu entra numa parte do sistema cardiovascular, muscular, ou seja, esses grupos, esse grupo de forma específica, ele tem um coração que vai ser dividido em três cavidades, então é muito importante tu colocar isso, coração, três cavidades, ok? Dos peixes, vale lembrar, os peixes tem duas cavidades, o coração deles tem um átrio e tem um ventrículo, no caso desse grupo aqui, esse grupo aqui vai ter três cavidades, vai ter dois átrios e um ventrículo. Uma outra coisa marcante desse grupo que é muito interessante, que além dele ter esses dois átrios e um ventrículo, ele vai ter também mistura de sangue, lembrando, os cortados, no caso, peixes, anfíbios, répteis, águias e mamíferos, eles vão ter, no caso, dentro do seu sistema circulatório, o sangue venoso, o que é o sangue venoso? É aquele sangue rico em gás carbônico e vão ter, vão apresentar também o sangue arterial. Esse sangue arterial, ele vai ser rico em oxigênio. Então, é característica marcante do grupo, desse grupo cortados. No caso específico de anfíbios, eles vão ter uma mistura de sangue. Então, átrio e ventrículo, separam esses, os átrios, direito e esquerdo, separam esse sangue, porém, lá no ventrículo, esse sangue, ele vai acabar se misturando, ok? O sangue acaba misturando. Fernando, qual que a importância da gente estar destacando essa questão de mistura de sangue? A demanda energética. A gente sabe que quando nós temos, por exemplo, aves e mamíferos, que vão ter uma circulação completa, uma circulação onde não tem mistura de sangue, a demanda de oxigênio fica muito mais vantajosa. E aí, qual que é a importância de ter uma demanda de oxigênio maior? Energia. Ok? Então, esses grupos, eles acabam tendo também um fornecimento de energia, uma produção de energia potencializada. Isso pode explicar a questão desses seres conseguirem, através do seu metabolismo, através da sua produção energética, controlar a sua temperatura. E nem os anfíbios, e muito menos os répteis, conseguem. Esses organismos, eles são ectotérmicos. Eles não conseguem controlar a sua temperatura interna. Então, a demanda energética desse grupo aqui acaba sendo um pouco comprometida, digamos assim, por conta dessa mistura de sangue. Uma outra coisa interessante, o fato de eles serem ectotérmicos, também faz com que eles sejam conhecidos como animais de sangue frio. Então, vocês podem ler algumas questões, alguns materiais, que esse grupo aqui, ele também, tanto anfíbios quanto répteis, são conhecidos como animais de sangue frio. justamente por não ter esse controle da temperatura interna. Ok? Então, só para retomar aqui, o coração tem três cavidades, dois átrios, dois átrios e um ventrículo, ocorre aqui uma mistura de sangue, ou seja, a circulação desses indivíduos, ela é classificada como incompleta, porque tem mistura de sangue, e uma outra coisa interessante, que eu acabei não destacando, mas é importante, a circulação deles, no caso, é dupla. Fernando, o que é uma circulação dupla? Tanto o sangue venoso quanto o sangue arterial vão passar pelo coração. Ok? Lembra lá dos peixes, os peixes tem uma circulação do tipo simples, só um tipo de sangue passa pelo coração, e o sangue que vai passar pelo coração vai ser o sangue venoso. Aqui não, filho, aqui o coração ele já vai receber tanto o sangue venoso quanto o sangue arterial. Ok? Então tem esse processo aqui de sangue venoso e sangue arterial passando por esse coração. Vou aqui para o próximo ponto para ficar mais claro esse processo, e aí essa imagem está muito bacana para vocês tirarem o print e fazerem a anotação. Eu vou até sair aqui do lado, ficar aqui de ladinho, a circulação dupla, o que é uma circulação dupla. Vai passar tanto o sangue venoso quanto o sangue arterial pelo coração, é fechada, isso é importante também. Por que é fechada? Porque o sangue sempre percorre por dentro dos vasos, veias, capilares, artérias, sempre vai estar passando por dentro de vasos, coração, e a dita é incompleta. Por que é incompleta? Porque ocorre mistura de sangue. Onde vai ocorrer essa mistura de sangue? Lá no ventrículo. Ok? Então, dois átomos e ocorre a mistura no ventrículo. Beleza? A Bia está perguntando aqui, diz que também tem a bucofaringe. Sim, sim. No caso, esses organismos, eles têm como característica essa respiração através de cavidades laterais que vão fazer com que esse gás acabe penetrando diretamente ali, fornecendo diretamente para os pulmões. Então, essa respiração vai ter uma ligação, ela vai ter como característica está alimentando diretamente essa faringe, vai passar por essa faringe, a faringe é um tubo que é comum tanto para a respiração quanto para a digestão. Vai ser comum para os dois e alguns organismos acabam recebendo esses gases diretamente através desses canais laterais diretamente para o pulmão, direcionado para o pulmão. Então, tem como característica esse tipo de troca gasosa. Mais, mais, mais aqui. E aí, a gente vai para a questão das e aí, a gente vai para a questão das perguntas. Ela está perguntando aqui, Fernando, as hemácias são anucleadas? São anucleadas. E esse fato das hemácias serem anucleadas é porque elas apresentam, acabam apresentando um espaço maior para carregar gases. e esses gases acabam sendo transportados para todo o corpo do organismo. Então, as hemácias que são também chamadas de glóbulos vermelhos, no caso, elas não apresentam a famosa carioteca, o famoso núcleo. Núcleo vai ter, não vai ter uma carioteca. E aí, a resposta disso é o fato de ter um espaço mais amplo, podemos dizer assim, para transporte de oxigênio. E aí, a gente vai para essa parte aqui, final, essa parte final que está relacionada com as perguntas. Essa pergunta aqui, essa questão aqui, melhor dizendo, é uma questão de oema e ela tem como característica ser bem direta. As questões da oema são muito interessantes porque você pode, por eliminação, acabar matando ela, acabar chegando ao objetivo que é a resolução dela. Então, aqui, espécies invasoras estão entre as causas que determinam a perda de biodiversidade. A rã-toro, espécie invasora originária da América do Norte, compete com filhos nativos brasileiros, além de predados. Sápos, rãs e pererecas são consideradas espécies indicadoras de ambiente, de qualidade ambiental. Indique se são verdadeiras ou falsas as características de anfíbios listados a seguir. Aí tem aqui, a primeira aqui, todos os anfíbios apresentam dois pares de patas. Todos os anfíbios apresentam dois pares de patas, essa daqui já vai ser falsa, porque a gente viu que existem anfíbios que são átores. O que é isso? Sem patas. Se essa primeira é falsa, você já vem aqui no gabarito e já elimina tanto a letra A quanto a letra B quanto a letra D e passa a trabalhar só com gabaritos C e E. A primeira é falsa. A segunda, os anfíbios apresentam a pele lisa e úmida por diversas glândulas. Os anfíbios apresentam pele lisa e úmida por diversas glândulas. Essa daqui já é verdadeira. A pele deles é delgada, muito fina, lisa e apresenta essas glândulas. Então, essa daqui já vai ser verdadeira. Então, se é verdadeiro, só sobra aqui o gabarito letra E. Respiração dos anfíbios é exclusivamente pulmonar, é falsa, porque tem também a respiração incultânea. E tem a outra aqui que está falando que o coração tricavitar, com três cavidades, a circulação é dupla através do coração. Então, essa daqui é verdadeira, como a última também é verdadeira. Eles têm sexos separados, vão ser dióicos, têm sexos separados e essa última também é verdadeira. Então, o gabarito aqui, letra E. Próxima questão, essa questão aqui é muito polêmica, essa questão que toda vez que eu faço em sala de aula a maior parte dos alunos acaba se confundindo. É também questão o Ema que diz assim, dentre as transformações que ocorreram nos anfíbios na sua passagem para a vida terrestre, não podemos citar, não podemos citar, e aí eu tenho aqui as alternativas, modificações do corpo para andar em terra firme mantendo-se capaz de nadar. Então, manter capaz a modificação das partes para manter a capacidade de nadar, melhor dizendo. Isso aqui é característica é a questão correta sim ou não? Então, a gente vai passando, né? Capacidade de porovas, desenvolvimento de pernas no lugar de nadadeiras, a C, a demodificação da pele para a exposição do ar, substituição das brancas por pulmões. Vale ressaltar, ele está querendo, não, não podemos citar. Qual transformação que a gente não pode citar, que foi a adaptação para o ambiente terrestre? Logicamente, gabarito litro AB, a capacidade de porovas. Isso é uma característica que não foi modificada. Os ovos já botavam ovos no ambiente aquático, no terrestre continuaram botando. Ok? Então, essa capacidade de porovas foi algo que não mudou. Então, gabarito aqui é a letra B. Tá bom? Vamos para a próxima. A próxima, muito interessante de essa questão, porque dá para eliminar e chegar também a um objetivo, chegar a um gabarito rapidinho. O esquema a seguir representa as fases de desenvolvimento de um anfíbio anuro. sobre esse processo, analise as seguintes afirmativas. Ovo, ovos, girino, girino sofrendo metamorfose e aqui o adulto. Na fase laval, a respiração é contânea e na adulta é branquial. Ei, branquial, tá? A fase adulta na terra com branquia, não rola, né? Então, tu já elimina aqui a primeira. Já vai eliminar a primeira. A primeira já está errada e está querendo o quê? As corredas. Se a 1 está errada, tu é aluno esperto, tu é aluno exato, tu faz o quê? Tu já elimina aqui nos gabaritos o que tem 1. Já vai tirar a letra A, já vai tirar a letra E. Vai sobrar B, C e D. Vamos para a segunda. Na fase laval, a principal excreta nitrogenada é amônia e na fase adulta é ureia. Essa daí está corretinha, né? Né, produção? Essa daí está corretinha, então a 2 está certinha. Se a 2 está certa, tu é aluno esperto, né? Já vai no teu gabarito e já elimina a letra D. Passa a trabalhar com B e com C. Na 3 está dizendo ovos possuem casca impermeável para evitar a dessecação. Os anfíbios apresentam ovos com casca, gente? Ah, apresentam? Não, né? Essa é uma característica que só vai aparecer lá nos répteis, ok? Então a 3, ela está errada. Se a 3 está errada, só sobrou a letra C. Se não for a letra C, a casa cai, né? Então vamos ver aqui esse 4. Na cadeia alimentar, o gilindro geralmente é considerado um consumidor primário. Sim, porque ele se alimenta ali dos pequenos animais ou na verdade, se é consumidor primário das algas ali no ambiente aquático. E o adulto é consumidor secundário, corretinho, tá? Então o gabarito aí é a letra... Acaba sendo letra C, ok? Meus queridos, tá? Quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer também a participação. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode estar fazendo, a gente vai tirando. teremos nosso encontro lá no chat, qualquer dúvida, pode deixar aqui também, mas teremos nosso encontro no chat e dentro do chat a gente especifica mais. Vou estar colocando uma lista de peixes, um gabarito de peixes e também questões relacionadas aos anfibios, tá bom? No mais, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser, valeu! tchau, tchau! tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.